E aí pessoal, voltamos com mais um jogo, vamos continuar então. Agora eu tô botando os jogos na área de trabalho que fica melhor pra organizar, né? Vamos lá, close, close it, quase. Vamos abrir então, acho. Cara, eu preferi aqueles jogos agora, quando eu voltar pra aqueles jogos que eu chamo de tabuleiro, que de tabuleiro não é nada, é tipo aventura. Eu comecei a falar de tabuleiro por conta que... É tipo aqueles jogos de detetive, não deixei de ser, né? Esse tabuleiro que tu compra da estrela, Gro, essas merda aí que tem por aí. Vamos lá então. Esse aqui é maior, é pra pessoas que não gostam muito de usar óculos, sou de sacanagem. Vamos lá. A ideia é a mesma, mais ou menos. Não, é um grau um pouco mais acima. Que aqui nós temos dois tipos de cartas diferentes, né? A vermelha, a vermelha coração e essa aqui que eu esqueci. A folha, vamos supor. É óbvio que não deve ser. Bom, vamos lá. Sete, seis, dá pra ficar com dano de cores opostas. Só não dá pra fazer o final do... Só não dá pra finalizar, né? É... Eu não vou terminar de qualquer jeito, só que eu não vou parar o vídeo agora. Vamos pelo menos levar mais um minuto. É... Dez, três... Dois aqui tem... Aqui dá pra botar um aqui. Puxar um dois pra cá. Pera aí. Dez, isso aqui dá pra botar um nove, não dá? Merda, hein? Tá, aqui eu ainda preciso usar de um J quando é assim. É... Igual. Isso aqui daria certo se eu não tivesse posto ali, isso. Pena que eu não vi. Acho que... Não, não tem... Não, não tem. Dica. Só tem... Só explico como é que é o jogo. É bem mala, cara. Vamos lá. É... Sete, dois, dois... Trevo. Preciso de... Ah. Ah, esse coração. Bom, é... Aqui não tem... Não manjo muito bem do jogo. Muito do jogo. Pera aí. Aqui tá pra fazer um depósitozinho. Deixa eu ver como é que fica. Fica dez vezes pior. Acabei de fuder o jogo, mas tudo bem. Não vai servir. Ah, cara. Não é difícil. Só que eu não tenho paciência pra isso. Bom, pessoal. Então até o próximo vídeo. Que é... Eu explico de novo a teoria. A teoria é... É... Juntar cartas. Da mesma coisa. Da mesma cor. Do mesmo ícone. Na ordem KQJ. 298-765-322A. Ele tem que ser o A. Ou desse ou desse. Ou se eu tiver mais. Da mesma cor. Ou do mesmo ícone, né? Simbolo. E assim vai por diante. Vamos terminar isso aqui por uma vez. Mas tá explicado. Porque esse jogo pesa 6 MB. Por causa do fundo de pedra aqui atrás. Até o próximo vídeo.